Aê, aê, Sete! Só putaria pra dentro da favela, pô! Esse é o Tietê Montanha, o prago! Sarra no menor, que tá fumadão de droga Sarra no menor, que tá fumadão de droga Sarra no menor, que tá fumadão de droga Ela roça a xota na piroca Sarra no menor, que tá fumadão de droga 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 Desce com a xerequinha, faz cara de debochadinha Faz cara de debochadinha Faz cara de debochadinha Desce com a xerequinha Desce com a xerequinha Faz cara de debochadinha Vem jogando pra tropa dos cria Vem jogando pra tropa dos cria Vem jogando pra tropa dos cria Faz cara de debochadinha Vem jogando pra tropa dos cria Faz cara de debochadinha Vem jogando pra tropa dos cria Faz cara de debochadinha Vem jogando pra tropa dos cria Faz cara de debochadinha Faz cara de debochadinha Amém.